A gente vai pro intervalo, mas vai ouvindo você Manda aí, vai mais um abraço Eu quero agradecer a você Mais uma pancada aí Pode aplaudir José Roberto dos Maioristas Cruz da música brasileira Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar Só sucesso! Vem Traz teus abraços pros meus braços As tuas mãos quero beijar Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar Só sucesso de um dos maiores ídolos da história da música brasileira José Roberto aqui no show Daqui a pouco em Canindé Alô, que ele vem, alô, boa viagem Do José Roberto daqui a pouco aí Vem Traz tua boca pros meus beijos Somente a ti eu quero amar Viver pra sempre junto a ti Viver pra sempre junto a ti Oh, pra nunca mais chorar Oh, pra nunca mais chorar Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Oh, pra nunca mais chorar Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Eu te amo, eu te amo E não esperava esse adeus Se tudo ia certo entre nós, meu amor Sei de tudo, das histórias Que foram contar pra você Mentiras de alguém que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas nos olhos Você...